Fala galera, beleza? Você está no GamerPro e estamos aqui com um novo game para testar, galera, e conhecer, né? Na verdade, vamos conhecer o jogo Academia School Simulator. É um jogo que você tem que criar e gerenciar em uma escola, rapaziada. Muito bacana esse jogo aqui. E, antes de tudo, não esquece, se for novo, se inscreve, ativa o sininho, comenta se gostar, se não gostar do jogo, para dar dicas também é muito importante. Galera, é o seguinte, esse jogo aqui tem uma pegada, como vocês já podem perceber aqui na tela do menu principal dele, que ele é bem parecido com Prison Architect, certo? É muito parecido, mas não é a mesma empresa. Mas vamos lá, galera, vamos começar a jogar. O Prozão aqui instalou o mod, que é apenas um mod do, para deixar ele em português, certo? Então, eu testei o jogo pouca coisa, somente no dia que eu peguei a Key, que a empresa me deu a Key para a gente fazer o conteúdo. E vou praticamente começar do zero aqui com vocês. Vamos lá? Vamos clicar em começar e criar uma nova escola. Nome da escola, galera, a gente vai colocar aqui, vai ser a Prozeiras, como sempre, né? Lema da escola. Estude sempre. Estude sempre, galera, vai ser o nosso lema. Aqui tem a dificuldade, vou colocar no fácil, porque eu estou aprendendo. Escola, aqui a gente pode escolher o sexo, apenas garotos, garotas ou misto, galera. Vou deixar misto. Dinheiro, 40 contos, 10 para aumentar e aumentar. Durabilidade, não sei do que se trata essa durabilidade, vou deixar forte. Aqui as configurações dos alunos. Tem diabinhos, calmos, angelicais. Nesses três, vou deixar angelicais. Saúde, galera, vou deixar eles robustos, né? Mais difíceis de pegar doenças. Aí tem doentes e saudáveis, né? Lixo arrumado, bagunçado, vou deixar arrumado. O uniforme que a gente escolhe aqui, ó. Uniformes padrões. Não, nesse estilo aqui é muito louco. Estilo preto aqui, né? Estilo japonês, ó. Britânico, prisioneiro. Mano, esse estilo prisioneiro é fogo, hein? Tem o militar. Ah, não, vou escolher o militar. Tá, aqui tem um logo, galera. A gente pode customizar o logo. Esse logo vai ser vermelho, cacete, velho. Que negócio de vermelho, o quê? Nossa bandeira nunca será vermelha. Vamos escolher verde ou azul. Tem azul? Tem azul. Ali, ó, o logo tem um hambúrguer, uma bola de beisebol, uma forma romana e uma águia. Eu vou deixar assim. Dá pra... É um pilar, né? Dá pra modificar aqui. Ah, vou colocar uma pizza, velho. Aqui tem como colocar o quê? Pirata, pizza, águia, a caveira. Certo? Vamos clicar em jogar e vamos que vamos aí aprender mais sobre esse game juntos. Eu espero, assim, que não seja muito difícil esse game. Tem aqui um tutorial pra usar uma... Dá aquela pulada de tutorial, ó. Praticamente começa igual o Prison Architect. Tem entrega e o lixo ali, tipo os minhãozinhos ali, que são os funcionários. Funcionários da escola. Deixa eu colocar aqui pra mim não confundir a tela. Porque eu tô com o OBS bem atrás, galera, do game. Dá? Eu não quero clicar em lugar errado, né? Então vamos lá. Vamos começar a construir aqui. Tem aqui, ó. Zonas, objetos, funcionários, projetos, logística. Vamos construir já. Aqui é um pouco diferente. Não tem como construir, tipo... Lá você tem que construir como se fosse o piso e depois as paredes. Aqui não. Você já pode construir até as paredes, já direto. Certo? Vamos fazer aqui, ó. Um cômodo razoável. Já vai uma boa parte da grana, né? Aqui entrega, né? Beleza. Deixa essa porta só. Agora a gente vai fazer o piso. Piso de concreto mesmo. Na escola inteira. E aqui tem a admissão. Aqui, ó. A quantidade que a gente pode admitir. E são divididos os alunos em quatro categorias. Que é calor, os secundaristas, júnior e sênior. Cada grau de alunos ali te dá mais recursos. Mais dinheiro. Tipo assim. Quando você pegar os caras mais... Os sêniors lá, você vai ganhar mais dinheiro. Se você focar neles, né? Aí vamos tentar. Vamos ver o que a gente vai fazer primeiro. Vamos ver aqui as zonas. A gente pode fazer o escritório, né? Que eu acho que é do diretor. Eu não sei se tem tamanho mínimo. Vou fazer quatro por quatro. Daí tá aqui, ó. Requer mesa, administração, armário, fax e interior. Talvez seja pequeno, mas... Mas vamos lá. Vamos colocar a paredinha aqui. Ih, caraca. Paredinha de concreto. Não sei se aí vai caber, né? Mas se vai aqui em objetos, você já pega a mesa. Acho que o botão R você muda. Certo? O que mais que vem aqui? Armário. O legal aqui é que você pode... Aqui, escritório. Clicar aqui nesse ícone e já aparecer somente as coisas que você utiliza aqui dentro. Daí o armário aqui. Eu acho que vai ser suficiente, hein? Beleza, cara. Acho que é isso mesmo. Agora nós vamos fazer a paredinha aqui. Colocar a porta. Porta. Vou fazer a sala de diretor, hein? Olha lá. Não sei se é pequeno, mas já tá construído. Tá dizendo ali que eu falhei. Não sei se isso vai dar ruim, se vai dar bom. Vamos contratar aqui o diretor. Beleza. Pra lá, diretor. A sala tá pra lá. Vamos fazer a sala agora, rapaziada. Criar a sala. Vamos ter que fazer banheiro. Pô, tem árvore aqui dentro, cara. Que é isso. Ele é escritório. Beleza. Ele foi pra lá. Não sei ali o que aconteceu que o interior falhou. Talvez seja o tamanho. Talvez eu tenha que fazer maior, né? Vamos construir a sala, vai? Vamos lá. Fazer parede. Fazer parede de tijolo, cara. Não é cadeia, não. Essa sala aqui vai ser muito grande. Vamos fazer a zona da escola primeiro aqui. Sala de aula. De caloros. Calouros. Talvez seja suficiente, né? Daí tem as missões também. Você tem que... Você ir fazendo as missões e concluindo as pesquisas. Nossa, galera. Eu tava esquecendo isso aqui, ó. Ainda não liberou aqui pra mim a pesquisa. Quando eu liberar a pesquisa, você vai concluindo ali o que você tem que pesquisar e recebendo uma recompensa em dinheiro para investir na sua escola. Vamos lá. Fazer mais uma sala aqui. Deixar pronta aqui. A rapaziada já tá construindo ali. A gente já... Já coloca os objetos lá. Vamos lá. Sala de aula. Sala de música. Quadra. Apatio. Tem muita coisa. É muito top o jogo também. Quem gosta desse tipo de jogo aqui na Proz, ó. Eu sei que uma sala a gente tem que fazer 10 carteiras no mínimo. Vou fazer 15 aqui, ó. Colocar a lousa. Colocar a mesa do professor. Acho que tá certo isso aqui. É, acho que tá certo sim. Beleza. Acho que passou aí mais um dia. Dia 2. Já não chegou material ali, né? Já vou colocar aqui nessa outra sala. Aí, não deixa. Se você não fazer a zona primeiro, não vai, hein? Vou colocar aqui secundaristas. Vão ficar somente nessas duas... Nessas duas categorias por enquanto. Por quê? Mano, não tem como. O que que aconteceu aqui? Falhou a lousa, falhou a carteira. Cadê os caras? A entrega não chegou ainda. Deixa eu ver aqui. Funcionários. Pedreiro. Caraca, cadê os caras, velho? Pra trabalhar aqui. Não chegaram ainda no trampo? Contratei mais dois ali pra ir construindo. Vocês têm que tirar isso aqui. Ah, tá. Vão chegando ali. Aqui não dá pra pôr. A lousa deu pra pôr. E a carteira? Mano, tem duas árvores no meio da sala, velho. Se o Prozinho tivesse aqui, ele já tava rachando o bico. Ele ia dar muita risada. Você coloca aqui os alunos meio... Meio apertado mesmo. Mano, tem duas árvores dentro da escola. Que merda, né? Vamos ver se a gente consegue fazer o banheiro, galera. Vamos deixar pronto já. Pra gente começar a admissão de... Admissão de alunos. Vamos lá. Que não... Não quero banheiro. Banheiro não tá liberado ainda. Salas especiais, serviços. Vamos ver o que tá liberado aqui, por enquanto. Tem muita coisa trancada. Então, entrega, escritório, lixo. Por enquanto, só isso. Tá liberado. Vamos ver aqui na pesquisa. Complete a missão escritório do diretor pra desbloquear. Precisa de escritório do diretor. Tô achando que isso aqui tá muito pequeno. Então, vamos desmontar isso aqui, ó. Tá meio zoado. Caraca, tá zoado mesmo. O prosão fez um negócio feio ali, mano. Vamos lá, cara. Vai lá, por favor. Por favor, desmonta lá para o prosão. E porta dupla aqui. Ah, entrada principal aqui, ó. Bonita, porta bonitona. Vamos ver se os Minions vêm aqui destruir isso aqui que eu pedi. Por favor, tira aqui a porta aqui que o prosão fez errado. Beleza. Vamos ver aqui em sala de aula, sala de banheiro. Não. É administração. Escritório aqui, ó. Eu acho que agora tá bom. Deu bom ali o escritório, ó. Agora começou a liberar a pesquisa. Vou colocar aqui as instalações básicas. Você só pode pesquisar aí por vez. Então, beleza. Eu vou colocar as paredes agora ali na sala do diretor, né? Que eu arranquei. Vou colocar a parede aqui. Vamos colocar... A outra parede aqui. Parede de... De tijolo mesmo. Não há necessidade de ser mais forte que isso. O diretor tá ali em paz. Vamos ver se já liberou o banheiro. Escritório. Todos. Vamos ver se liberou. Liberou a cantina, galera. Muito bom. Liberou a cantina. Vai ser uma escola pequena no começo mesmo. Não tem que ter paciência. Não, é cantina, velho. Nossa, é pequena, né? Pequena. Vamos ver se cabem aqui as coisas da cantina. Colocar aqui o balcão de comida. Eu não posso chamar aluno ainda porque... Mano, é uma escola que não tem nem banheiro. Balcão de pratos. Já coloquei. Banco da cantina. Mano do céu. Muito apertado. Mesa da cantina. Só tem dinheiro. O dinheiro, né? O dinheiro tá acabando ali. Beleza. Outro banco. Um bebedouro aqui. Humilde. Uma máquina de vendas. Pra dentro, né? Pra usar. Beleza. Acho que aqui a cantina tá de boa. Agora a gente vai construir a cozinha, mano. Se tem a cantina, tem que ter a cozinha. Tá, cozinha. Já fomos pro terceiro dia, galera. Ainda não. Chegou aluno porque a gente não liberou, tá? Cozinha. Vamos lá comprar as coisas da cozinha. Deixa eu procurar aqui. Não pode sair gastando desenfreadamente, né? Acho que há três fogões no começo. Tá bom. Duas geladeiras. Uma pia, eu acho que é o suficiente pro começo, né? Ainda mais que tá apertado aqui. Agora vamos fazer as paredinhas ali pra não ficar uma coisa feia, né? Beleza. Aqui vai ser a entrada. Colocam, ó. Uma separação aqui para os funcionários puderem entrar. Agora vamos ver se liberou o banheiro. Meu pai de céu. Vamos ver a admissão aqui, galera. A gente pode liberar pra chegar alunos já, mas ainda não, né? Porque ele tem que contratar professor, tem que fazer o banheiro. Eu acho que daí talvez a gente já... É, e contratar cozinheiro também. Vamos lá. Ele tava vendo o que? Banheiro, né, rapaziada? Banheiro, banheiro, banheiro. Banheiro tá liberado? Cantina. Lixo. Escritório. Aqui, ó. Banheiro feminino. Banheiro de ambos, mano. E banheiro misto. Eu desconheço o uso de banheiro misto. Nunca vi. Até mais de criança, velho. Mas vamos fazer aqui. Vamos ver se eu encontro aqui pra gente colocar as coisas do banheiro. Banheiro. Vai ficar meio apertado, hein? Aqui eu... A privadinha. Deixa eu pegar uma parede aqui, ó. Pra dar privacidade. Vou pegar uma porta, né, mano. Uma portinha ali e tal. Pra não ficar tudo aberto também, né. Vamos colocar aqui o negocinho de sabão. Certo? Mictório, mano. É complicado colocar o mictório ali, hein. Esse banheiro misto aqui vai dar o que falar, hein. Ó, uma pia. Meu Deus, velho. Coloca ou não coloca o mictório? Vou colocar o mictório também aí. Coloquei dois mictório. Acho que duas pias tá bom. Vou colocar mais um de sabão aqui, vai. Vai ser um mini banheiro, né? Ah, moleque. Vou colocar a parede agora. Já temos um mini banheiro liberado. Vamos ver se liberou mais alguma coisa, não. Beleza, a gente já tem aqui já uma mini escola, rapaziada. Certo? Bem bacana aqui. E agora falta a gente contratar professor. Vamos ver aqui, professor. Professor, você pode contratar professor de idioma, matemática, arte, história, educação, física. Vamos procurar um de idioma aqui por enquanto. Vamos ver um cara que seja bom. Matemática. Caraca, velho. O pessoal tá meio fraco aqui. Opa, esse aqui é bom que ele é médio em tudo, ó. O Scott Rainer. Vamos contratar esse. Deixa eu ver qual mais. Vamos ver de matemática aqui, galera. A gente vai ter que contratar praticamente um de cada no começo. E é 3 mil, cara. 3.700. Vamos contratar um de ciência aqui, que senão vai ter muita aula vaga. Caraca, não tem nenhum bão aqui de ciência. Esse aqui é o mais médio. Mas a gente tem 3. Tem 3. Professores contratados. Acabou o dinheiro, galera. 1.600 ali de. De grana que eu tenho. Contratei um com o dinheiro. Já tenho um diretor, 3 professores. E agora só falta abrir a escola. Pra gente começar a receber os alunos, né. Inclusive já começou um novo dia. Vamos dar aquela pausa. E galera, é o seguinte. Esse vídeo eu vou parar ele por aqui. Porque ele tá ficando muito longe. Muito longo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe suas críticas, comentários, dicas aí. Do Academia School Simulator. Eu tô gostando muito. Vou continuar. E nos vemos no próximo vídeo. Obrigado, valeu e falou, galera. I'm glad you came. I'm glad you came. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.